Nossa, que friozinho gostoso que chegou e a gente tá aqui na loja que vai aquecer o seu inverno, que é o Palácio dos Armarinhos. Isso mesmo, aqui você vai encontrar muitas opções pra aquecer o seu inverno. Olha, tem gorros, tem toucas, tem luvas, cachecóis, pachiminas, meias, tudo isso pra adultos e crianças, tá? Além de lãs nacionais importados com preços incríveis, a partir de R$ 4,90. E pra sua festa junina, gente, tem absolutamente tudo! Isso mesmo, aqui você vai encontrar vestidinhos, tem camisas pra adultos e crianças, tem também chapéus, laços, tiaras, todos os acessórios, tudo pra decoração da sua festinha junina também você vai encontrar. Tem bandeirinhos, tem balões, tem placas decoradas, tem fogueira e muito mais. Aqui tá recheado de opções pra você. Ó, vem aqui no Palácio dos Armarinhos, toda a equipe de vendedores está te esperando. Passa aqui, ó, Luiz Pereira Barreto, 235, aqui ao lado do Hotel Chamonix. Marca o telefone, 1836252707. Palácio dos Armarinhos, vem agora!